Olá amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos, neste tutorial vou ensinar como colocar uma propagação de feed no blog ou no site. Eu estou propagando aqui no blog NetSul Meteorologia as últimas previsões do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Então aqui, eu vou ensinar a... para que a gente coloque aqui essa propagação, nós temos que achar aqui, estou mostrando aqui no blog, blog post, estou ensinando, estou mostrando aqui, nós temos que achar essa URL aqui. Então é isso aí que a gente vai fazer agora, vou mostrar como a gente chega essa URL para que no blog spot do Google, nos blogs do Google, por exemplo, a gente possa multiplicar esse feed, propagar. E outros sites também, né? Sites também é possível propagar esses feed, né? Então, vamos lá. Eu entro aqui no YouTube, né? No YouTube. Eu entro no canal lá do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, né? Eu entro aqui em um vídeo qualquer. Olá. E aqui eu coloco o mouse aqui, a mãozinha em cima do canal, né? Que é o link para o canal. Clico para o lado direito e vou aqui em copiar link. Clico para o lado direito e vou colocar um documento de texto, né? Clico para o lado direito e coloco esse link, tá? Para a gente ter aqui, por exemplo, aqui. Então, nós vamos ter aqui o link do canal, tá? Vai nos interessar essa parte aqui, que é o ID do canal, tá? Vou apagar aqui, porque eu já tenho aqui, tá? Nesse esquema aqui, ó. Então, aqui está o ID do canal, né? Esse aqui é o link, tá? O canal, aí que a gente pega aqui, né? Liga pro lado direito aqui e copia o link, né? Lá no bloco de notas e cola aqui, tá? Então, esse aqui é o URL do canal, né? O CPTEC. Vai nos interessar esse finalzinho, né? A gente sempre vai ter que adicionar a esse texto aqui, ó. YouTube, Feeds, Vídeo, XML, It. A gente só vai acrescentar esse ID aqui no final, ó. A gente copia aqui, né? Copia e acrescenta aqui no final, ó. A gente só bota aqui, tá? É o que eu fiz aqui embaixo, nesse link que está aqui. Tá? Então, esse aqui é o link que nós vamos pegar aqui, tá? A gente vai copiar. Depois a gente vai, então, lá no... Nesse... Aqui no... No... No blog, né? Vou mostrar aqui, desde o início. A gente entra aqui na área de layout aqui, do... Do blog. A gente vai aqui em... Adicionar um Gadget. Depois a gente pega aqui... Procura aqui... Para adicionar um Feed. Aqui, tá? E aí, copia... Essa URL, né? Que a gente pegou daqui, né? Ó. Tá aqui. Copia, né? Cola aqui. E... Vai aqui continuar. Tá? Marca aqui, sol. Vou botar essa aqui, aqui. Vamos ficar com dois... Dois Feed aqui no nosso... No nosso... No nosso... Blogger... Blogger NetSul Meteorologia, né? Só pra mostrar pra vocês... Aqui, ó. Aparecer os dois aqui, ó. Tá? Isso aqui eu vou... Vou excluir. Pra gente... Ficar só com um aqui no nosso blog, tá? Então, espero que... Espero que vocês tenham... Pegado esse macete aí, tá? Pra... Pra... Vou atualizar aqui... A página. Que vai ter só um aqui, né? Só um Feed aqui do... Centro de Previsão... Estudos Climáticos, né? E a pessoa entra lá no... No blog, só clica aqui e já vai lá pro... Né? Pro... O canal do CPTEC, tá? Vamos recapitular. Tá aqui, ó. O esquema aqui, tá? Lérgico do... Do canal do CPTEC no YouTube, tá? Que a gente copiou lá. Eu mostrei como a gente copia... Isso aqui, né? Só nos interessa o Feed aqui. Esse aqui é o Feed, né? Aí a gente pega nesse formato aqui. A gente só acrescenta esse ID aqui no formato. Tá? E daí a gente vai ter o link... E a gente vai ter o link do... Do Feed... Pra colocar no site... O blogger pra... Propagar essas... Essas informações, tá? Até o próximo... Tutorial.